Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor Leonardo Higashi, endocrinologista e nutrólogo da clínica Higashi e hoje nós vamos conversar sobre uso de testosterona na desordem sexual feminina. Então vem comigo! A Maria Aparecida me fez a seguinte pergunta Doutor, tenho 46 anos e meu libido está péssimo. Se continuar assim, acho que meu marido vai me largar. Meu gineco me passou um gel de testosterona, mas não vi melhor alguma. Sou muito ansiosa e essa situação está acabando comigo, apesar de usar remédio para isso. Esse gel funciona mesmo? Não gostei de usar isso. É a única maneira? Me ajuda, por favor. Maria Aparecida, não há dúvidas que esse é um problema que afeta muitas mulheres na sua idade e você não é a única que está passando por isso. Nos últimos anos, os estudos têm mostrado que o uso de testosterona pode sim ajudar a mulher, principalmente na desordem sexual. Por exemplo, esse é um estudo onde usou PET de testosterona, ou seja, adesivo de testosterona na desordem sexual nas mulheres que estavam na menopausa. O que se viu? Que o uso da testosterona em relação ao placebo melhorou vários parâmetros da desordem sexual, como por exemplo, desejo, como por exemplo, orgasmo, a satisfação, a diminuição da preocupação com esses problemas, até na imagem pessoal. Já esse é outro estudo que demonstrou que o uso da testosterona em gel, que é justamente a via que você está utilizando, melhorou também a desordem sexual. Mostrando sim que o gel pode ajudar na parte sexual da mulher. Mas o uso da testosterona na mulher é somente para a parte sexual? Não. Tem alguns estudos que sugerem que o uso da testosterona pode ajudar no nível de energia, na massa muscular, na massa óssea, na parte psicológica, além dos benefícios da parte sexual. Mas o que então pode estar acontecendo de errado com a Maria Aparecida, que mesmo usando testosterona não está se sentindo melhor? A desordem sexual feminina, ela é multifatorial geralmente. Logicamente existe um peso da questão da deficiência hormonal do climatério ou da menopausa, mas não é somente este o problema. Existem problemas psicológicos, existe também uma situação que ela falou que usa um remédio para ansiedade, muitas vezes remédios para depressão e ansiedade, que são inibidores da recaptação de serotonina, ou seja, que aumentam os níveis de serotonina, podem sim piorar a libido. Tem que ver se a Maria Aparecida está fazendo a reposição de outros hormônios, que são importantíssimos também para a parte sexual, como por exemplo os níveis de estradiol, que muitas mulheres, quando estão no climatério e na menopausa, têm a deficiência. Em relação ao uso dos remédios para a ansiedade, existem alguns tipos de remédios que não pioram a parte sexual, inclusive alguns quando tem um aumento de um neurotransmissor chamado dopamina, que pode até auxiliar na melhora do desejo sexual. Outra coisa importantíssima, Maria Aparecida, é que toda reposição hormonal precisa de ajustes, então cheque com seu médico se a sua dose hormonal está adequada e obviamente o gel não é o único caminho. E Maria Aparecida, se você não se adaptou com o gel de testosterona, converse com seu médico, porque existem várias maneiras de você fazer uma reposição. Você pode usar adesivo, você pode usar injeções, você pode colocar um implante, você pode colocar alguns strips de uso sublingual. Então o gel com certeza não é o único caminho. E na minha experiência eu vejo que cada mulher se adapta com uma via diferente e não existe uma fórmula ideal para todas. Então é isso pessoal, o uso de testosterona pode ajudar sim na desordem sexual feminina. O gel de testosterona funciona sim, mas obviamente não é o único caminho. Existem várias maneiras de você fazer uma reposição hormonal, mas a desordem sexual é multifatorial. Ela pode ter componentes psicológicos, pode ter componentes hormonais, pode ter componentes de medicamentos que atrapalham e isso tudo deve ser enxergado. Até a próxima e muito obrigado.